A escola cumpre todos os requisitos, por exemplo, que o MEC estabelece para que o aluno se forme com o diploma brasileiro, mas também os nossos alunos se formam com o diploma americano, e eles podem optar por aplicar para um terceiro diploma, que é o AP Capstone Diploma. Hoje, em torno de 70% dos nossos alunos acabam indo para universidades no exterior. Tudo bem, pessoal? Começando mais um programa Conecta, um produto do Jornal do Comércio, que está aqui, ó, nas minhas mãos. Jornal bonito, Jornal do Empresariado. Tu vai em qualquer reunião, o Jornal do Comércio está na mesa das pessoas. Realmente, leio todos os dias e me informo aqui pelo Jornal do Comércio. E muito obrigado pelo seu carinho, a sua atenção com o programa Conecta, sempre com assuntos, a gente tenta trazer assuntos assim que vocês realmente se interessem. Então, a gente faz um trabalho de pesquisa e chegamos até o assunto que a nossa entrevistada, neste momento, vai falar. Deixa eu dar boas-vindas para ela. É a Melanie Cafaratti. Ela é responsável pelo Departamento de Comunicação e Marketing da Pan American School. Tenho muita curiosidade sobre isso, porque todo dia eu saio do clube e passo em frente ao colégio. E o colégio já faz parte da minha vida, porque eu vou todos os dias nadar no clube, fazer alguma coisinha de manhã cedo, e passo ali, eu vejo o colégio. Fico muito curioso. E agora eu vou tirar todas as dúvidas contigo. Muito obrigado por ter vindo ao programa, viu? Obrigada pelo convite. Deve ser muito legal trabalhar neste colégio, né? Porque tudo que eu ouço falar, eu fico realmente encantado. Colégio bilingue, projetos muito consistentes, agorizada. Toda vez que eu encontro pelas ruas perto do clube, ali agorizada, muito educados. Eu presto muita atenção nisso. São alunos, não tem tanta gritaria, são alunos educados, prestativos, sorridentes. E eu acho que com esse tipo de público tu trabalha, né? Sim, com certeza. A Pan American é a escola internacional de Porto Alegre. Na verdade, é a única escola internacional no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem muito orgulho dos nossos alunos, muito orgulho desse perfil que tu comentou agora, né? Desse aluno que é protagonista. Sim, é um aluno com consciência social também, um aluno posicionado. É um aluno que tem uma noção do que está acontecendo no local e globalmente também, né? No global também. Esse olhar tanto para as questões locais quanto globais. Queria que tu falasse um pouquinho primeiro sobre a tua carreira e depois eu quero que tu explique direitinho os diferenciais dessa escola aqui em Porto Alegre internacional. Tá bem. Então, eu sou graduada em Relações Públicas, né? Depois cursei meu mestrado em Comunicação Social na Famecos. E logo após eu finalizar o meu mestrado, eu ingressei na Pan American. Fui convidada a fazer parte do time de Comunicação e Marketing da Pan American. Então, eu ingressei em 2020, alguns meses antes da pandemia. Então, foi uma experiência interessante passar por esse período numa escola. Então, todo esse processo de pensar a comunicação, a gestão dessa nova realidade que a gente estava vivendo naquele momento. Então, em janeiro agora eu faço cinco anos. Que legal. Comemoro os meus cinco anos de Pan American. Eu estava conversando com a Melanie antes de começar o programa e eu te achei muito educada. Eu quero saber o seguinte, se tu ficou educada assim por trabalhar ali ou tu foi convidada para trabalhar ali porque tu é educada e competente, eu tenho certeza. Mas, né? Tem muito a ver, muito a ver. Não, eu acho que tem, é o meu perfil e eu acabei desenvolvendo isso ao longo da minha jornada acadêmica e da minha jornada profissional. E eu acho que isso colaborou muito também para, enfim, ser convidada a ingressar no time da Pan America. Eu tenho muito contato com esse tipo de escola internacional, porque eu conheço, são muito meus amigos, o pessoal da escola International College IC, lá em Ponta de Leste. E é uma escola maravilhosa. Visito a escola quando vou para a Ponta, vou no verão sempre para lá, e faço questão de visitar o colégio lá, caminho ali por dentro, converso com os professores. Mas, realmente, uma escola internacional é algo incrível, né? Todo mundo deveria conhecer o que se faz ali dentro, chega a dar um orgulho, realmente, né? Sim, sim. E eu acho que é importante a gente falar que uma escola bilingue é diferente de uma escola internacional. Não necessariamente uma escola bilingue, ela é uma escola internacional, né? E o que quer dizer isso? Hoje, a gente tem um currículo robusto, né? Um currículo internacional e o currículo brasileiro, né? Então, a gente, a escola cumpre todos os requisitos, por exemplo, que o MEC estabelece para que o aluno se forme com o diploma brasileiro, mas também os nossos alunos se formam com o diploma americano. E eles podem optar por aplicar para um terceiro diploma, que é o AP Capstone Diploma. Então, os nossos alunos acabam saindo do high school, ali do ensino médio brasileiro, né? Com três diplomas. Então, é um diferencial que abre muitas oportunidades, assim, para os jovens. A primeira língua é o inglês? A primeira língua é o inglês, então as disciplinas são ministradas em inglês. Por exemplo, matemática, educação física, música, artes. Todas as disciplinas são ministradas em inglês. E os alunos também cursam disciplinas do programa de estudos brasileiros. E essas disciplinas, sim, são ministradas em português, necessariamente por professores brasileiros. Que, por exemplo, língua portuguesa, literatura, estudos sociais brasileiros. Explica um pouquinho o diferencial da escola e o que tu mais acha, assim, que te chama a atenção, que é interessante. O que eu entendo, assim, num diferencial é o perfil do nosso aluno, né? Então, a gente diz que tem o perfil do aluno IB. O IB é o International Baccalaureate. Então, é o currículo que nós utilizamos, né? É o currículo IB. E existe um perfil desse aluno IB. Então, os nossos alunos são comunicadores, são íntegros, são solidários, mente aberta. Então, eu acho que esse perfil, que ele não é a partir de uma disciplina, né? A partir de um conteúdo que tu vai desenvolver esse perfil comportamental. Existem os perfis técnicos, que o aluno vai ali, sim, desenvolver habilidades técnicas. Mas esse perfil comportamental, de, por exemplo, eles serem solidários. Isso é desenvolvido através de projetos. Então, os nossos alunos, no ensino médio, precisam cumprir pelo menos 40 horas de service learning. São atividades voltadas para a comunidade. Então, eles desenvolvem o seu próprio projeto social ou acabam ingressando em algum projeto social que já exista. O inglês faz parte da tua vida há quanto tempo? O inglês faz parte da minha vida desde 2009. Então, foi interessante, assim, minha relação com o inglês. Não, porque esse teu accent aí é incrível isso aqui. Tu não aprende da noite por dia. Eu ouvi tu falando algumas coisas em mim, eu digo, nossa senhora, incrível, incrível. É interessante. Eu ganhei uma bolsa de estudos, na verdade, para estudar inglês, do consulado americano. E foi a primeira bolsa, o primeiro programa, AXS, aqui em Porto Alegre. Então, eu tenho muito orgulho de falar sobre essa bolsa, porque mudou, enfim, as minhas possibilidades, a trajetória acadêmica, a trajetória profissional. Eu acho que isso me abriu muitas portas. Quanto tempo morou fora? Eu não morei fora. Ah, não morou? Esse programa aconteceu aqui em Porto Alegre. É um programa que acontece no mundo inteiro. Atualmente, aqui em Porto Alegre, ele não existe mais nesse formato. Agora ele é voltado para professores. Mas eu participei desse primeiro programa e aí depois fui aplicando para outros programas do consulado, Departamento de Estado dos Estados Unidos. E, enfim, eu acho que isso também moldou muito da minha trajetória profissional. Sabe que eu sempre falo muito a respeito disso, um assunto que me interessa. Falar inglês. Eu aprendi depois de mais velho e isso realmente é muito difícil. Quem aprendeu assim depois de mais velho vai saber o que eu estou falando. Então, para toda a gurizada da minha família, eu bato muito em cima disso. A importância do inglês na vida. Porque se tu fala inglês, tu te comunica com pessoas do mundo inteiro. Então, eu tenho um parente que era novinho, tinha 5, 6 anos e eu ficava em cima dele. Inglês, 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 inglês. E ele gostava muito do mapa mundi, né? Ele gostava muito assim também de falar do Japão. Ele adorava Japão. Aí, eu pegava a noite com ele, contava com ele, um mapa e fazia ele girar assim o dedinho e parar em qualquer país. Aí, ele girava e parava. Tum! Aí, ele dizia, aí, aqui se fala inglês também? Eu dizia para ele, sim, aqui também se fala inglês. Aí, ele girava de novo. Eu fazia essa brincadeira com ele para mostrar a importância do inglês no mundo. Daqui a pouco, ele girava de novo e parava em outro país. Aqui também se fala inglês? Também se fala inglês. Ele disse, no Japão também, sim, mas não é japonês. Eu disse, é japonês, mas também inglês. No mundo inteiro, quando tu crescer, tu falando inglês, tu vai poder negociar inglês, né? Tem que fazer o agorizado, empreender, né? Ele sempre gostou muito de negócios. 5 anos e fala já sobre coisas. Eu gostava de vender balinha e coisa e tal. Eu falei, tu vai poder negociar no mundo inteiro. O mundo vai ser todo teu falando inglês. Então, eu acho de suma importância, assim, esse assunto me interessa muito. Imagina, tendo uma escola que a primeira língua é o inglês. Deve ser realmente maravilhoso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Nós recebemos alunos a partir de 3 anos de idade. Olha que legal. Então, a nossa pré-escola também, o aluno acaba desenvolvendo essa questão do bilinguismo, né? Desde o início da sua vida escolar. E eu acho que é muito isso que tu comentou, sobre aprender o inglês de uma forma mais lúdica, né? Às vezes, a gente recebe alunos que não necessariamente são brasileiros. Então, hoje, a gente tem em torno de 15 nacionalidades representadas na escola. Que legal. Então, o inglês, sim, é um facilitador, né? Para que as crianças se interajam, né? E a gente... É interessante observar que elas dão um jeito de se comunicar. Cidadão do mundo, vira. Exatamente, brincando, eles vão aprendendo. Então, às vezes, a criança não fala português. A turminha recebe essa criança, sim, falando inglês e interagindo. E isso é muito natural para eles. A gente percebe isso na pré-escola, é muito natural. Eles vão se desenvolvendo, claro, nas questões acadêmicas também. Mas essa questão social é muito importante. E aí desenvolvem a questão da alfabetização, tanto em inglês quanto em português. Como é o dia a dia do aluno da Pan American School? As aulas iniciam às oito horas da manhã. E para o ensino fundamental, a gente chama de Elementary School, vai até às três da tarde. E para o ensino médio, o High School, o Secondary School, a partir do sexto ano, vai até às três e meia da tarde. Das oito da manhã às três e meia da tarde. O nosso calendário também é diferente. Então, o nosso ano letivo inicia em junho, desculpa, julho, e finaliza em junho. Então, o nosso ano letivo é um pouco diferente. As escolas brasileiras iniciam o ano letivo ali em fevereiro, março. Então, o nosso calendário é um pouquinho diferente. E aí temos em torno de 40 dias de férias no verão e 40 dias de férias no inverno. Vem cá, professores de várias nacionalidades. Essa miscigenação cultural, isso é de uma riqueza incrível. Isso deve ser muito bom para os alunos. Professores de vários lugares, como é que funciona? Sim, os nossos professores estrangeiros vêm de diversos países, não só Estados Unidos. Então, a gente tem professores, por exemplo, Nova Zelândia, Quirguistão, Colômbia. Então, professores internacionais que vêm também com uma carga de outras escolas internacionais. Eles ministram, professores internacionais acabam passando um período de dois a quatro anos em cada país. Então, também, além da sua trajetória profissional, eles trazem também questões do seu país de origem, que acaba enriquecendo muito a sala de aula. Tu deve aprender muito também. Aprendo. Porque a gente nota, sabe o quê? Que teus olhos brilham. Tu está muito feliz ali, não é? Eu estou muito feliz. E eu acho que mais do que estar feliz é acreditar muito nessa proposta. Com certeza. Acreditar muito no currículo. Acreditar muito na excelência profissional dos nossos colaboradores. Isso é importantíssimo. A Panamérica tem um olhar com muito carinho para o desenvolvimento profissional dos professores, dos técnicos, das lideranças. Então, esse olhar, esse incentivo também é importante. Nós dizemos que os nossos alunos e os nossos professores são lifelong learners. Essa questão do aprendizado, ele precisa ser contínuo. Sensacional. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Noto que tu está muito feliz. E isso é importantíssimo. Quando a pessoa trabalha com alegria, com felicidade, acredita no projeto, tu vai todo dia para um lugar que tu acredita naquele projeto. A respeito de projetos de impacto social, a gurizada lá se puxa bastante. Eu estava lendo fábrica de sabão e vários outros. Me conta um pouquinho sobre isso. Projetos de impacto. Conto sim. Na verdade, essa questão do desenvolvimento de projetos, ele inicia desde muito cedo. Porque a Panamérica é muito voltada para os interesses do aluno. A gente não tem essa ideia do professor que é o único detentor do conhecimento. O conhecimento, o aprendizado precisa também partir dos interesses do aluno. Então, desde muito cedo, os alunos são instigados a serem questionadores. E a partir de questionamento, os alunos vão desenvolvendo e entendendo o que eles gostam de pesquisar. Sensacional. Por exemplo, no quinto ano, a gente chama de grade 5, no quinto ano, os alunos fazem como se fosse um projeto de conclusão da elementary school. Então, eles vão desenvolver algum projeto com alguns orientadores, enfim, vão apresentar esse projeto. Com que idade isso, mais ou menos? Em média, os alunos? Do quinto ano? Eles têm em torno de 10 anos. Olha só, pessoal. 10, 11 anos. Também, no quinto ano, eles desenvolvem um programa que é o Shark Tank. Então, de fato, além de desenvolver um projeto que eles tenham interesse, eles precisam aprender a vender. Então, eles desenvolvem esse projeto. A gente convida uma banca do mercado para analisar, para dizer quem vai ganhar o investimento ou não. Então, isso tudo é muito incentivado, esse desenvolvimento de projeto. O aluno entender e trazer para a sala de aula, trazer para a escola o interesse dele, eu acho que facilita muito o aluno a desenvolver essas habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais. Incentivar, né? Incentivar. Incentivar a juventude a investir, a empreender. Isso realmente me orgulha muito. É este o Brasil que eu quero, amigo? Ou este é o mundo que eu quero? Sim. E aí, no high school, no ensino médio, os alunos precisam ter, no mínimo, 40 horas de service learning, como eu havia comentado, né? São, ó, é um horário, assim, uma carga horária que eles precisam dedicar a serviços voltados à comunidade. Então, muitos alunos acabam desenvolvendo o seu próprio projeto, né? Como é o caso da fábrica de sabão, né? Como é? Explica. Esse aluno, ele desenvolveu, ele tinha, desenvolveu no G10, né? A gente chama Grey 10. Ele desenvolveu o projeto pessoal dele sobre isso, ele, sobre como fazer sabão a partir de resíduos, né? Com óleo de cozinha. E aí, depois, ele entendeu que ele poderia produzir sabão e vender e o retorno financeiro disso, dedicar e encaminhar para alguma causa social, né? Esse é um exemplo. E agora, ele acabou de lançar um livro, também, contando a história, que se chama A Fábrica de Sabão, contando a história de um menino que desenvolveu esse projeto e ele vende o sabão. Que idade ele tem? Eu adoro saber a idade. Esse menino está se formando agora, é da turma que vai se formar agora no próximo ano letivo. E aí, um outro projeto super legal, também, é o Basquete para Todos. Então, é um grupo de alunos que tem muito interesse na questão do basquete. Eles dão aula de basquete para alunos de uma escola pública, que fica ali próximo da nossa escola. Que lindo isso. Então, ou os alunos vão até a Pan American, ou os nossos alunos vão até a escola, para também fazer uma atividade extracurricular com esses alunos, né? Basquete, tudo a ver com os Estados Unidos, né? Basquete, sim. Um outro projeto que é muito legal de comentar é sobre o The Period Project, né? As meninas trabalham essa questão da pobreza menstrual. Então, elas coletam produtos de higiene feminina e também distribuem para locais que solicitam, enfim, elas já têm uma rede de contatos com relação a isso. Um outro projeto é o Leite Solidário. Então, eu estou contando aqui, porque, na verdade, a gente tem muitos projetos que acontecem e cada aluno vai desenvolvendo, né? E aí eles têm muito carinho também pelo projeto, enfim. E acaba saindo, não necessariamente eles desenvolvem apenas dentro da escola, né? Acabam participando de outros eventos para, por exemplo, divulgar o projeto deles. Eu estou encantado com tudo que a Melanie Cafaratti está falando aqui, que ela é responsável pelo Departamento de Comunicação e Marketing da Pan-American School. Escola maravilhosa em Porto Alegre, que, pelo tudo que você está dizendo aí, preocupada em formar um cidadão realmente responsável, de caráter e com interesse nas coisas que a gente vive no dia a dia. Eu acho que isso é muito importante. O interesse, né? Não só em TikTok, em redes sociais, mas sim o que está acontecendo. São esses, sim, com certeza, os grandes empresários do futuro, porque estão estudando de forma também, muitas vezes, lúdica ali, mas aprendendo já a coisa, né? Tendo uma educação financeira, realmente é muito incrível. O aluno chega às 8 horas da manhã, até eles, na verdade, entram em sala de aula um pouquinho antes das 8, às 8 em ponto, e inicia a aula, né? Em ponto. Em ponto. Não é 8 e 10. Então, um pouquinho antes, eles já vão se organizando, né? A gente diz que os alunos menores têm esse momento também para a ambientação, eles chegam na sala de aula, organizam suas coisas, né? E iniciam a aula às 8 horas. Então, a gente tem diferentes disciplinas, são períodos, né? As disciplinas acontecem por períodos. Quanto tempo o período? 50 minutos, o período. E ao longo do dia, o aluno, por exemplo, vai ter algum momento dedicado para desenvolver projetos, né? Que são momentos de advisory, por exemplo, no Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Então, enquanto o aluno está na escola, ele pode desenvolver os seus projetos na escola, ou pedir a orientação para um professor, né? Fazer parte desses projetos sociais, clubes. Nós temos os clubes que são desenvolvidos pelos alunos, por exemplo. Temos um clube de robótica, né? Que fazem competição. E todos esses clubes são liderados por alunos. Então, clube de robótica, clube de xadrez, clube de earbook, né? Eles envolvem o manuário escolar. Então, isso também incentivar para que o aluno desenvolva atividades que são do interesse dele, né? Que ele possa aplicar isso na vida dele. Eu ia até te perguntar, né? As tendências... O pessoal gosta muito de falar hoje de tecnologia e inovação. Qual o posicionamento da escola com isso? A escola trabalha muito essa questão, né? Da questão de inovação, inclusive incentivando que os alunos desenvolvam esses projetos de inovação e design. Então, os alunos têm atividades, por exemplo, de design, que eles vão desenvolver algum projeto pensando em inovação, né? Algumas atividades no sentido de instigar o aluno a trazer respostas criativas, né? Soluções criativas para algum problema que é determinado pelo professor ou naquele projeto. Inteligência artificial. Inteligência artificial também. Então, os nossos professores passam também por treinamentos, né? Porque para entender como a inteligência artificial funciona e como trabalhar com isso em sala de aula. Então, os alunos, sim, precisam aprender a trabalhar com isso, né? A questão da inteligência artificial também é bem trabalhada em sala de aula. Sabe que eu tenho três ou quatro amigos que os filhos estão? Na Pan American School. E eles estão encantados. Por isso que eu estava muito curioso para falar contigo e saber tudo, assim. Porque eles me contam algumas coisas, mas o sorriso, assim, realmente muito felizes com tudo aquilo que está acontecendo. É importante, né? O pai ver o seu filho num lugar realmente, como dizem no interior, aqui no Rio Grande do Sul, de fundamento. As pessoas falam isso. É um lugar de fundamento. Porque os pais que eu converso estão super felizes lá. E sabe que é uma questão interessante? A Pan American é uma associação de pais. E isso também traz a questão, um senso de comunidade, um sentimento de comunidade. Uma família, né? Uma família. Então, a gente tem muitos pais que são voluntários na escola. E isso a gente já entendeu e já percebeu. Existem estudos que contam também que a participação dos pais faz com que os alunos também se motivem. Um aluno, quando está vendo a mãe participar de algum evento na escola, quando está vendo o pai indo lá também participar de algum evento, uma participação de fato ativa, o aluno também se engaja. O aluno sente orgulho de ver os pais participando e se engajando nas questões da escola. E a importância da família é tudo também, né? Sim. E a questão do trabalho voluntário também. Por ser uma associação de pais, a gente tem um grupo de mães e pais que são voluntários e desenvolvem atividades também nessa questão do voluntariado dentro da escola. Que tipo de atividades? Por exemplo, a gente tem um grupo de mães e pais, um grupo de mães que faz parte de um comitê que a gente chama de Care Committee. Então, é um comitê que vai receber as novas famílias. A gente tem um comitê também que recebe as famílias estrangeiras que estão chegando no Brasil, né? Porque é diferente você chegar num país que você ainda não conhece, né? Você não tem uma família naquele país. Então, como é que é essa questão da recepção dessa família que nunca conhece Porto Alegre, que nunca chegou, nunca, enfim, esteve aqui no Brasil antes, vai se mudar com toda a família, iniciar uma vida nova, chegar numa escola nova. Então, a gente tem essa questão de receber as novas famílias também, né? Outras famílias recebendo essas famílias estrangeiras em Porto Alegre. Eu acredito, claro, se tu tem condições... Cara, é o lugar mais interessante, tô falando eu, tu não pode falar eu posso, né? O lugar mais interessante pra colocar um filho ou estudar em Porto Alegre, né? Eu acho a educação é primordial, é primordial. E eu acho, assim, que o americano... Eu morei um ano em Nova York e morei numa casa de família. Então, aprendi muitas coisas, assim. Um ano ficando nos Estados Unidos, eu já voltei bem diferente de algumas coisas. Não tô falando mal do nosso país, tô falando que são culturas diferentes. E o americano é muito do é, não é. É aquela coisa, eu acho interessantíssimo isso. Então, eu acho que se tu pode colocar o teu filho num lugar como a escola que tu trabalha, que eu acho maravilhosa, na Pan American School, é o que há de se fazer. Porque tu sabe que ali o filho tá bem encaminhado, tá sendo bem assessorado. É algo sério, né? A seriedade também é muito importante, né? Seriedade não de braveza, seriedade sério, correto. E a Pan American tem também essa questão do ensino personalizado para as necessidades do aluno. Então, a gente tem um setor que chama Student Support Services. Então, é um setor de suporte ao aluno. Então, eu tava comentando antes que a gente recebe famílias que não são brasileiras, por exemplo. E precisam desenvolver, essa criança vai precisar desenvolver o português. Então, ela vai ter um suporte específico para aprender o português, né? Ou então, a gente vai receber uma família que não sabe que a criança não tem a sua primeira língua, o inglês. E ela não tem o português, né? Por exemplo. Ela vai precisar desenvolver o inglês e o português quando chegar em Porto Alegre. É um super desafio. Às vezes, a questão de algum suporte emocional, né? A gente tem os counselors, que são psicólogos, que trabalham diretamente com as necessidades dos alunos. O Social and Emotional Learning, né? Essa questão do aprendizado social e emocional também é importante. Os counselors, os psicólogos vão em sala de aula para trabalhar, por exemplo, a alfabetização emocional. Diretamente com os alunos em sala de aula. Entender como eles estão se sentindo, por que eles estão se sentindo isso. O meu coleguinha tá triste. Como que eu lido com isso, né? É tudo muito bem pensado, né? É tudo muito bem pensado para as questões... Para dar um suporte personalizado para as necessidades do aluno. Se o aluno vai ter uma necessidade específica com alguma disciplina, por exemplo, matemática, né? Então, ele vai ter algum suporte para desenvolver essa habilidade. Então, essa questão do suporte, do ensino muito personalizado, eu acho que é um grande diferencial da Pan-American. E que a gente tem muito orgulho de falar sobre isso. Eu acho que além da questão da língua, também tem a questão cultural. Então, o programa de estudos brasileiros, além de trabalhar as questões, claro, da língua portuguesa, literatura, estudos sociais brasileiros, tem um papel muito importante da questão cultural. Então, por exemplo, trazer os eventos regionais para dentro da escola, né? A questão dessa de apresentações regionais. Dá um exemplo aí. A Assembleia da Pátria e Farroupilha, né? Um evento muito querido pela nossa escola. Os nossos alunos acabam desenvolvendo, fazem apresentações para toda a comunidade. Outro exemplo é a Festa Junina, que é uma festa muito brasileira, assim, que a gente tem muito carinho. Festa linda. Uma festa linda. Então, que o programa de estudos brasileiros desenvolve essas atividades que também são culturais. Então, não é porque é uma escola internacional que não vai trabalhar essa questão da regionalidade, né? Da questão cultural de onde nós estamos em Porto Alegre. Claro, é uma escola internacional, mas em Porto Alegre, no Brasil, tendo total atenção com o que está acontecendo ao lado, né? Não é uma ilha, né? Exatamente, exatamente. Por isso que essa questão do currículo brasileiro também é super importante. Sustentabilidade no colégio. Como é tratado? Posicionamento da escola. É levado muito a sério. É um dos pilares dos nossos valores. Olha que legal. E nós temos também um clube de sustentabilidade. Então, não é só a escola falando sobre sustentabilidade, mas os alunos também sendo, novamente, protagonistas, né? Então, o clube de sustentabilidade da escola é liderado por alunos e eles desenvolvem as ações dentro da escola, né? Em eventos, no dia a dia, nas rotinas. Muitos pais estão nos assistindo agora. E quem tem o interesse de conhecer a escola, isso é possível? Como é que é feito o contato? Eu quero colocar meu filho na escola. Como é feito isso? Nós temos alguns eventos que a criança e a família podem vivenciar um dia na escola. Olha só. Então, muito mais do que talvez ligar, agendar uma visita, o que também é muito importante, a gente entendeu que é uma escola diferente, que as crianças podem vivenciar um dia em sala de aula, né? Com os colegas, com os professores e que os pais, por exemplo, da pré-escola podem ter uma formação, um momento ali para entender um pouco mais sobre essa questão da Pan-American, né? O que é um letramento em inglês e português? Como que se lida com isso? O que é um currículo internacional? Então, a gente tem alguns eventos ao longo do ano letivo que possibilitam que o aluno passe um dia, como já um Husky, que a gente chama, o Husky é o nosso mascote, e os pais conheçam um pouco mais sobre a Pan-American. Então, a gente tem esse calendário de eventos, mas também se a família tiver interesse em fazer uma visita, a gente também agenda essas visitas mais personalizadas para a família. Não sei se podemos falar ainda, mas tem algo envolvido com o esporte, com o colégio. Podemos já dar essa notícia aí? Não. É uma notícia, assim, na verdade, em primeira mão, né? Ah, peraí, peraí. Barulhinho da notícia em primeira mão. Não tem barulhinho. É, nós estamos lançando uma parceria, e que a gente está com muito orgulho, estamos muito felizes desse lançamento estar acontecendo, que é um patrocínio para os nossos times esportivos. Então, nós temos times de basquete, futebol, vôlei, feminino e masculino, né? Todos esses times. São os times que participam, então, de competições a nível nacional com outras escolas internacionais. Então, a gente tem um grande incentivo para esses times, né? Os alunos também têm muito interesse em participar do time, desde muito pequenos, eles já, a partir do sexto ano que eles podem entrar nos times, então, desde antes disso, eles já ficam esperando esse momento chegar. E aí, esse ano, estamos iniciando, então, lançando essa parceria. Tem uma marca muito querida que está patrocinando os nossos times esportivos. Interessantíssimo isso, hein? Parabéns pela marca. Podemos falar marca ou não? Não sei, né? Bom, enfim, eu acho que a gente pode falar, né? A gente já fez o lançamento. Vamos falar. A Under Armour, então, está patrocinando o nosso time esportivo. E todos os nossos alunos, toda a comunidade está muito feliz com esse movimento, né? Parabéns, parabéns pela empresa. Incrível saber colocar o seu nome em lugares confiáveis, é isso, hein? Sim, sim. E sabendo que os nossos alunos estão vestindo essa camisa e levando com muito carinho, né? E sabendo do peso que eles estão vestindo essa camisa, mas também mostrando essa questão dos valores da escola, né? Eu conheci alguns alunos, hein? Meninos altos, assim, tipo dos jogadores de basquete, realmente. Basquete é forte no colégio, né? Basquete é forte. Todos os times, todos os times são muito fortes. E interessante que a gente tem alguns alunos que já vão se desenvolvendo nessa questão do esporte. E as universidades, por exemplo, já entendem isso como um diferencial daquele aluno. E alguns alunos acabam recebendo ou bolsas de estudo, ou algum incentivo para ir para alguma universidade no exterior pensando na questão do esporte. Como nos Estados Unidos, exatamente igual. Muito legal, muito legal. Hoje, em torno de 70% dos nossos alunos acaba indo para universidades no exterior. E aí, para contar um pouquinho, assim, no ensino médio, os alunos já vão se preparando, né? Pensando essa questão do planejamento de carreira, né? O que eles vão fazer depois de formados. Isso, os counselors já vão trabalhando com os alunos, né? No ensino médio. E a gente tem um college counselor, que é um counselor, um orientador, né? Específico para quem vai aplicar para universidades no exterior. Então, eles desenvolvem toda a carta de aplicação, né? Todo o processo de aplicação para as universidades. E já fazem a prova, o SAT aqui em Porto Alegre. Ele já tem as notas para aplicarem para as universidades, né? Então, muitos alunos acabam indo para as universidades no exterior. Mas se o aluno decide ficar no Brasil, ele cursa disciplinas eletivas, que são preparatórias para o vestibular brasileiro, para o Enem. Então, isso que eu falo, assim, do protagonismo, né? O aluno pode escolher o que ele quer cursar, né? Ele pode escolher para onde ele quer ir. Se ele quer ficar no Brasil, ele vai se preparar para isso. Se ele quer ir para o exterior, ele vai se preparar para isso também. Ele pode cursar disciplinas que já são avançadas, né? Que são as disciplinas EIP, que ele já aproveita esses créditos na universidade. E ele cursa essas disciplinas enquanto estando no ensino médio. Quanto tempo tem um colégio em Porto Alegre? A escola foi fundada em 1967. Escola? Eu falando colégio. A escola foi fundada em 1967 por um grupo de professores da URGS, que vieram ministrar a aula aqui em Porto Alegre e precisavam de uma escola para os seus filhos, professores estrangeiros. Se não me engano, no início era na URGS, né? No início foi na URGS. Então, esse grupo de professores se uniu e precisava de uma escola que desse aula em inglês. Isso ainda não existia aqui em Porto Alegre. Então, esse grupo foi crescendo. Famílias locais, famílias daqui de Porto Alegre, começaram a ter interesse por matricular os seus filhos numa escola internacional e a escola foi crescendo. Então, hoje a gente tem em torno de 80% da nossa comunidade é uma comunidade local, é uma comunidade brasileira. Quantos alunos, em média? Em média, 430 alunos matriculados. Tem aqueles bailes, como a gente vê nos filmes americanos, o pessoal faz, não? O prom. Na verdade, no último ano letivo, digo, último ano letivo porque foi agora ainda, em maio, nós tínhamos um prom agendado, que foi desenvolvido pelos alunos. Legal. Mas, em função das enchentes, a gente cancelou esse prom e os alunos decidiram destinar todo o valor que eles tinham arrecadado para as questões das enchentes, para o enfrentamento das enchentes. Então, a gente teve um grupo de alunos muito mobilizado para liderar essas ações. Então, todos os projetos se uniram, todos esses projetos que eu comentei dos projetos sociais de alunos, eles se uniram para um time grande, um time maior, com mais força, também fazer essa questão da mobilização para o enfrentamento da enchente. Olha só, educação, isso faz a gente pensar que vale a pena, que está certo, que tem uma gurizada aí, realmente, como dizem, vai dar bom. Sim, sim. Tu vê isso diariamente no colégio ali, alguns expoentes com diferencial, porque a gente nota isso no meio de vários alunos. A gente nota e a gente nota o protagonismo dos alunos em, por exemplo, vir nos procurar. Hoje, eu estou no setor de comunicação e marketing, e às vezes eu recebo alunos perguntando como que eu posso criar uma campanha de marketing para divulgar o meu projeto. Como que a gente vai poder apresentar esse projeto e, daqui a pouco, conseguir uma porceria de uma marca que vai nos patrocinar. Então, essa questão do protagonismo do aluno é o que a gente mais vê na escola. Acaba chamando bastante atenção. No geral, os alunos, quando chegam em casa, falam inglês também? Será? Então, a gente sabe que alguns alunos preferem o inglês, às vezes preferem falar inglês, mas em casa depende do que eles estão acostumados com a família. Não só é inglês em casa, mas é importante, às vezes, no jantar, coisa e tal, porque você fica ali imerso nessa história toda. Imerso. E acaba incentivando também as famílias a se aproximarem da língua. Estou falando muito aqui da questão das famílias que são brasileiras, ou famílias porto-alegrenses. Os pais também interessados nisso. Sim. E a coordenação do colégio? Tem diretora, diretor? Como é que é? Então, a nossa estrutura é um pouquinho diferente. Nós temos uma superintendente. A superintendente é a Shai Zen Kaun. Ela é americana, mas já lecionou em escolas no Japão. Ela já trabalhou numa escola internacional no Rio de Janeiro, na Colômbia. E agora ela é a nossa superintendente. Além da superintendência, nós temos os diretores, que é mais ou menos o que a gente conhece. Que daí, por exemplo, uma diretora de português do programa brasileiro, que é a Bárbara. Ela cuida de toda essa parte do currículo brasileiro. E um diretor de ensino e aprendizagem, que vai estar muito voltado também para as questões de aprendizado dos alunos e para o treinamento dos professores. E tem o SOI também, famoso aqui no Brasil. O SOI a gente, na verdade, não tem com esse nome. Como é o nome do SOI lá? A gente chama de suporte ao aluno. Está em questão do social and emotional learning, o aprendizado social e emocional. Legal. São os psicólogos, que nós chamamos de counselors, que eles fazem todo esse papel de desenvolvimento social e emocional dos alunos. Pessoal, o papo está muito bom, mas estamos chegando ao final do programa, e se conecta internacional, amigo. Tu acha o quê? Recebemos hoje aqui a Melanie Cafarat, uma simpatia, esta menina. Ela é responsável pelo Departamento de Comunicação e Marketing da Pan American School, aqui em Porto Alegre. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela conversa. E bom trabalho. E bom trabalho para nós. Hora dessa eu vou passar ali para visitar vocês. Sim, por favor. Porque eu nado no clube ao lado. e muitas vezes eu tenho vontade de dar um oi ali. Um dia eu vou lá tomar um café contigo. Um café comigo. E aí a gente já te apresenta um pouco sobre os projetos que estão acontecendo na escola também. Aí eu posso treinar meu inglês. Exato. Já entro e falo do inglês. Exatamente. Muito obrigado. Está muito simpática. Obrigada. Está no lugar certo, com certeza. Que bom. Obrigada. Isso aí, pessoal. Este foi o programa Conecta. Eu sou o jornalista Ico Thomas. E este programa faz parte do JotaCast, plataforma do nosso querido Jornal do Comércio. Voltamos a qualquer momento e juízo. Até mais. Jornalista Ico Thomas. 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 Jornalista Ico Thomas.